É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. É o morro no asfalto duas vezes, uma pra ser campeão e a outra pra comemorar. Traduzir a corte da sua missão Trabalhar É lembro do certo e imagino tão bom De tantas cabrotas, uma só paixão Senhor partideiro, grande pensador Traduzir a corte da sua missão Trabalhar É lembro do certo e imagino tão bom De tantas cabrotas, uma só paixão Recoa sobre nós O rio forte dos malhares A feitaridade A arte é a bravura desse chão Toda a sua voz Emane a identidade É o conflito à liberdade Dedo na ferida Diva os ideais Resistir ao opressor A força da cultura Quebra a emoção Faz renascer os corações Pra sorrir e cantar Samba Alô, mestre uma casa branco Tira onda, barqueria Tira onda O cemão que chegou Martinho José Ferreira Quebra a samba Entra na roda Vem exaltar O menestrel Na minha casa Todo mundo é banda Todo mundo é samba No filme lá no de Isabel Eu sou a Vini Vou fazer que zomba Tenta estar na raça No terreiro de Moel Quebra a samba Quebra a samba Entra na roda Vem exaltar O menestrel Na minha casa Todo mundo é banda Todo mundo samba No quilombo de Isabel Eu sou a Vini Isabel Eu sou a Vini Vou fazer que zomba Tenta estar na raça No terreiro de Moel Filho de Samba Alegria